A grande quantidade de aguapés e canaranas indicam a forte concentração de poluentes no rio. Com alta capacidade de multiplicação, essas plantas aquáticas que cobrem a superfície do rio impedem a oxigenação da água. Para amenizar a situação, a Prefeitura de Teresina, responsável pelo esgotamento sanitário, faz a retirada dos aguapés e canaranas através de uma empresa contratada. Processo que estava lento, de acordo com o engenheiro responsável pela execução dos trabalhos. Até que uma parceria foi fechada entre o município e o governo do estado. Com o apoio que a Secretaria de Meio Ambiente, através do deputado Ziza Carvalho, deu com a chegada dessas máquinas, deu um impulso muito grande na movimentação dessa massa. A expectativa é que 700 carradas de aguapés e canaranas sejam retiradas do rio Poti, do trecho que vai da Ponte da Primavera até o bairro Pedra Mole. O aluguel dessas máquinas utilizadas no trabalho vai custar mais de 107 mil reais e vão ser pagos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O secretário do órgão explica que a responsabilidade da SEMAR é apenas de fiscalizar a degradação ambiental e que em 20 dias a medida paliativa deve estar concluída. São um milhão de metros cúbicos de área de aguapé que vão até um pouco depois do Zobotan. E o cálculo que se faz é que precisaria de pelo menos uns 20 dias para a execução completa desse serviço. Se precisar de mais, a SEMAR está à disposição da Prefeitura para continuar nesse trabalho. Só vai solucionar esse problema no dia em que for executado o plano de saneamento básico completo da cidade de Terezina, cuja competência é municipal e os órgãos do Instituto de Água e a GESPISA também auxiliando a Prefeitura para executar isso. Enquanto isso, nós vamos fazer desse trabalho que, apesar de ser paliativo, é importante.